Olá seja bem vindo ao canal Gear Live Tech, aqui é o Rafael e nesse vídeo eu vou mostrar como resolver o problema do Windows 10 que perde a conexão de rede e não resolve mesmo você diagnosticando, reiniciando ou colocando, tirando e colocando o cabo de rede ou desconectando e conectando novamente no wi-fi, ele simplesmente não reconecta a internet ou a rede. Então deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal e se puder torne-se membro para apoiar meu trabalho aqui no youtube. Começando então, clique com o botão direito do mouse sobre o ícone de rede e depois clique na opção abrir configurações de rede e internet. Depois desça até o final da tela e use a opção redefinição de rede. Na tela seguinte clique em restauração de rede e depois clique em sim. Após isso ele vai reiniciar seu computador no período de 5 minutos e iniciar a restauração de rede. Após reiniciar, se tudo correr corretamente, você já estará com a rede normalizada. Agora eu fico por aqui, espero ter ajudado você, se sim por favor deixe o like no vídeo, se você tiver qualquer dúvida ou sugestão por favor deixe nos comentários, muito obrigado e até o próximo vídeo!